E ae galera, firmeza, Danilo Joker aqui Tamo de volta aí, fazia tempo que eu não postava vídeo né Hoje eu tô trazendo aí um game polêmico, nego, polêmico É o Fight of Gods É um jogo aí que envolve os deuses, tem Jesus, tem Buda Sou Jesus, eu dou ordem no mundo, dirija rapaz Vamos aí Vamos jogar um verso aí Falou com 3 rounds não Very hard, vamos no Hard né Aqui ó, Jesus mano, Jesus, tem skin Tem skin pra liberar também Vamos com Jesus douradão Jesus contra Buda Eita, isso aqui vai dar uma polêmica, nego Eu tô aqui Eu tô aqui Faz poucos dias que lançou esse game galera Um tempo atrás aqui agora Final round Opa Deu uma gaguejinha mais suave Começou Começou Ah, moleque Alguém tá ali Adão Mano Olha, olha aí ó Nossa, Buda A Buda já apelando A Buda já apelando A Buda apelando Caraca, Jesus Eu já morri mais de 150 mil vezes Eu sou Jesus Toma, dá uma crucificada nele Abençoa Aqui ó Toma, esmague leão Como que ele defende mano Nossa, tô só na... Ah, pera Opa Especialzinho maroto Mano, olha que louco cara É Jesus Dois pedaços das ruas em cada braço Especial de Buda Pau a pau Aqui tá pau a pau hein Toma Ai meu Deus Olha a Eva ali Olha a Eva mano Olha a cobra atrás da Eva lá Toma Buda Olha lá mano Olha a Eva comemorando Cara que brisa Olha isso velho Jesus com dois porretão na mão Que é da cruz Os caras é demais mano Mecânica tá legal mano É um jogo que eu nunca esperava Ia ver um jogo desses velho Envolvendo os deuses Da hora Pronto Vamos escolher outro personagem aí pra lutar Testamos Jesus já Boa moleque hein Aqui ó Vamos Moisés Aqui tem a espinha Tem duas Moisés contra Anobis vai Anobis boladão aqui Vamos pro Moisés Eu estou sentindo uma treta O que eu acho que é Compartilha aí A sua game play aí Com os amigos No facebook No twitter Qualquer lugar né Compartilha Chama a galera aí Pra se inscrever no canal Pra fortalecer Vamos que vamos partir aí Pra lutar aí Moisés mano Olha o campo de Moisés O que é? Ficam maluco velho Toma Mano, será que eu vou para o céu ainda, mano? Depois desse game aqui, velho, vai, Moisés, tá maluco, rapaz? Vai, toma, não dá não, não dá não, daí é apelação, toma. Ah, Nubis tá apelando demais, não, 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 não levanta, uuuh, que isso, o cara envolveu uma múmia, toma, vai pra lá, ah, mano, que isso, ele apela muito, toma, aí é algo especial, ah, moleque, olha isso, velho, o mar abriu no meio, caraca, o famoso Aquaman desse jogo aí, considerado o Aquaman, caraca, velho, que brisa, vamos mais uma pancadaria aí, vamos tirar uma luta aqui de mulher, vai, toma aqui essa Sif, contra Atena, ou a Materazza, aqui ó, mano, é muito bem feito, cara. Nunca esperei ver um jogo assim, velho, com os deuses, da hora. Final Round! O que? ministry of, eu vou fazer um jogo aqui, por quê?! Sif, deuses, si, ele? Não, 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 cadê o golpe? Eu não sei! Tá conversando? Tá conversando? Nanou, não, tá batendo. Ah não, ferrou O que é isso, mano? Vou perder, velho Também sequencia aqui, ó Toma, muñeque! Peão da felicidade, velho Peão é baú, né? Sei lá, velho Roda a roda, já que te mandeu ali Eu abri a Blade na cabeça Não, eu perdi Vamos tentar mais uma revanche, né? É isso Ah, chega aí de conversinha Caraca, a materaça apelou, né? Apelou demais aqui Toma, então Quer pra apelar aqui, ó Não vai apelar agora, ó Só no combo Só no combo Ah Que isso, velho É uma perda muito também Caraca, velho Que isso, não defende Mano, tô ficando bravo Mano, tô ficando bravo Eu tô morrendo Não, não detra nada Ah Ah Olha lá, velho Calma, velho E rabaiar o que? Que isso, velho Caraca, eu não tô conseguindo lutar, não E morreu Boa Caraca, levei uma costa aqui Eita porra Volta lá pro menu Caraca, a mulherzinha apelou Materaço ou apelona, nego Quantos outros dois foi de boa lá Rapaziada Compartilha e deixa o like, valeu Se liga aí, moleque Tô mandando boladão Se esse vídeo não bombar Eu compro visualização É nóis, finalizou Finalizou, finalizou Finalizou, finaliza, caralho Finalizou, finalizou Finalizou, finalizou Finalizou Finalizou